A parte senhor para todos os irmãos aí dos grupos, do WhatsApp, do Facebook, aqui é o Pastor Elias, eu vou estar gravando o hino aí, composição de Luiz Arthur, está no meu CD, o título do hino é você, e quero deixar para a meditação de cada um que faz parte dos grupos aí do Facebook, do WhatsApp, aí no Youtube, é um hino simples, porém abençoado, gravado aqui dentro de casa, sem nenhum aparelho suficiente. Mas Deus é maior do que tudo, amém? Vamos lá. Aleluia! Ou melhor. Você que está tão triste, escute. Quero lhe falar Tudo não está perdido Levante e comece a andar Deixa o brilho, toma conta dos seus olhos Enxugue o rosto e vem cantar esta canção Vem, irmão Vem, irmão Vem, irmão Não vá pensar que toda a vida fui feliz Também chorei Também chorei Te vi tão grandes Pesadelos Mas acordei Escute, olha Estava 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 Como você Assim tão triste Assim tão só Trevas Trevas Me envolviam Pesadelos Mas me enganei Mas me enganei Existe luz E levantei Nasceu Nasceu então A esperança De ser feliz De ser feliz Cristo Encontrei Que está escrito Cristo é o caminho A verdade e a vida Aleluia Aleluia Levante agora E vem andar Por esse caminho Que encontrei As vezes você pode estar perdido no caminho da vida As vezes você não encontra a solução para os teus problemas Você acha que todos te abandonaram Que todos te deixaram de lado Quando você pensa que está sozinho na caminhada Se lembre que Jesus está te carregando no colo Ele está contigo Ele está vendo as tuas lutas As tuas dores As tuas provas Ele é o teu senhor Ele é o teu salvador O teu melhor amigo Chama-se Jesus Cristo de Nazaré Conta teus problemas para Ele E Ele vai resolver Mas me enganei Existe luz E levantei Nasceu então A esperança De ser feliz Aleluia Cristo Encontrei Cristo encontrei Que está escrito Cristo é o caminho A verdade e a vida Levante Levante agora E venha Andar Por este caminho Que encontrei Deus abençoe a tua vida Deus abençoe você Do Facebook Do WhatsApp Aonde você estiver Fique com Deus A paz do Senhor Pastor Elias de Trindade No Pernambuco